Faltas mais perto da área E era uma barreira que tirava a casa de avizão toda do gol E o goleiro não percebeu quando a corrida ela tira a bola Ele ainda estava tentando arrumar a barreira mal colocada E eu, o juiz de um gol, estou cobrado a falta Eu cobrei com bastante convicção